Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela e essa é a intérprete Jaqueline. Estaremos juntas nessa aula de História para as turmas do terceiro ano, agrupamento C, com o tema Campo e Cidade, passado e presente. Vamos começar? O que é História? Você já parou para perguntar o que é História? É a ciência que estuda a vida do homem através do tempo, ou seja, é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados. Esse estudo, no entanto, não é feito de qualquer maneira, pois o historiador, em seu ofício, deve colocar em prática uma análise crítica do seu objeto de estudo para chegar a uma conclusão sobre os acontecimentos investigados. Então, a história é importante? Uhum, isso mesmo! E a importância da história está em seu papel de direcionar o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. Para facilitar esse estudo, dividiu-se o tempo em passado, presente e futuro. Como assim, Tisabela? Bom, passado é algo que já aconteceu. Por exemplo, pode ser algo que aconteceu há pouco tempo, como você ter acordado. Como pode ser algo que aconteceu há muito tempo, como o descobrimento do Brasil. Hum, ah, entendi! Então, é como se fosse quando eu era bebezinho? Isso mesmo! Isso foi no passado que aconteceu, quando você era bebezinho. Pensando nisso, o que é presente? Presente está acontecendo agora! O que você está fazendo agora? Ah, você está assistindo a videoaula! Hum, outro exemplo! Você está estudando na turminha C, do terceiro ano, não é? Ou estamos vivenciando a pandemia. Isso tudo está acontecendo agora, não é verdade? Isso é presente! Tá, e futuro? Futuro ainda vai acontecer. Pode ser quando você estiver na fase adulta, ou simplesmente mais tarde quando for dormir ou jantar. Pode ser amanhã, ou daqui a uns 100 anos. Hum, compreendi! Futuro ainda vai acontecer. Como por exemplo, quando eu for médico, ou astronauta, ou professor. Isso mesmo! Viu como é fácil! Como será que você vai estar daqui a uns 10 anos? Já parou para pensar? E tudo isso faz parte da nossa história! Entendeu? Ah, sim! Entendi! Mas o que isso tem a ver com campo e cidade? Preparados? Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre o campo e sua evolução, do passado para o presente. Vai perceber que o tempo é muito importante para essas observações. Será que mudou muito? Ou não? Bom, vamos lá! No campo, as propriedades tendem a ser maiores. Olhem as imagens para vocês verem. As propriedades são maiores ou não? Como são as casas? É comum que as famílias morem em sítio, chácaras e fazendas. Por esse motivo, a quantidade de moradias são menores e mais distantes umas das outras. As atividades desenvolvidas no campo sempre foram muito importantes para a economia do Brasil. Durante séculos, a economia do nosso país, das lavouras, da cana-de-açúcar e depois do café, olha a imagem para vocês verem. Na primeira, nós temos uma plantação de cana-de-açúcar. Você conhece a cana-de-açúcar? Sabe o que é? Na imagem 2, mostra exatamente a cana-de-açúcar. Quem aí já experimentou? É gostosa? É bem docinha? Sim, como o próprio nome diz. Após a plantação de açúcar, veio a plantação do café. Olha a imagem 3. Observem a plantação do café. Como era a colheita? Ah, gente! Olha o café na imagem 4. Ele é um fruto. Deixa eu perguntar. Mas o café não é moído? Não é igual da nossa casa? Vocês conheciam? Olha bem na imagem 4 e veja o quanto é interessante. Muitos alimentos que consumimos atualmente vêm do trabalho no campo. Olhem as verduras, legumes, frutas, grãos, cereais, leite e seus derivados. E as carnes vêm do campo também. Isso mesmo, aquilo que consumimos lá nas nossas casas vem do campo. Campo. Passado e presente. Será que mudou muito? ou não? Observem a imagem 1 e a imagem 2. As duas estão ordenhando a vaca. Na primeira, manualmente. Geralmente, era a técnica usada do passado. Atualmente, se modernizou e utiliza-se a ordem mecânica. você acha que facilitou ou não? Assim, como as casas e a colheita do café. Lembram quando eu mostrei no início? Eles colhiam manualmente. E agora? Olha a imagem 6 para vocês verem. Viram? Como mudou? Facilitou ou não a vida das pessoas que vivem por lá? Sim, mas estou pensando aqui. Será que a infância de antigamente no campo é igual a de agora? O que vocês acham? Acredito cria que as crianças hoje têm mais oportunidade do que as de antes. E vocês? O que acha? Como ir à escola? Será que agora é mais fácil do que quando os avós ou pais delas estudavam? Ah, então facilitou também. Isso e outros aspectos. Então, o tempo fez bem? Uhum. Tá bom, Tisabela. E a cidade? Será que mudou? Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Geralmente, há mais construções do que no campo e elas ficam mais próximas umas das outras. Nem sempre foi assim. A partir da década de 1916, houve um aumento na quantidade de indústria nas cidades do Brasil. Isso atraiu a população rural, que buscava melhores condições de vida. Conforme a população aumentava, crescia, crescia também a quantidade de moradias e de serviços oferecidos. construções. Esse processo resultou nas características das cidades que conhecemos hoje. Geralmente, há mais construções do que no campo e elas ficam mais próximas umas das outras. Vamos analisar as imagens. Olha para vocês verem as pessoas, o trânsito, as moradias, o comércio, a indústria. Vocês acham que é igual ou diferente do campo? Cidade e comércio. Hoje, nas cidades, há inúmeros estabelecimentos comerciais, como livraria, livrarias, papelarias, açougues, padarias, farmácias, supermercados. Há ainda estabelecimentos que prestam serviços variados, como bancos, hospitais, cinema. Entre os trabalhadores há vendedores, pedreiros, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, cabeleireiros, entre outros. E no passado? Você sabe como eram o comércio? E os serviços? Bom, nas primeiras cidades brasileiras, como se comprava e vendia? Você já parou para pensar sobre isso? As cidades e a indústria. Há pouco mais de 100 anos, houve um grande desenvolvimento das cidades, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Chegaram as instalações das indústrias nas cidades. À medida que as fábricas eram instaladas, crescia o número de trabalhadores que iam do campo para a cidade em busca de empregos. Vamos para a revisão da aula. Hoje aprendemos o que é história. Falamos sobre os conceitos de passado, presente e futuro. Identificamos modos de vida na cidade e no campo, no presente, comparando-os com os do passado. Conhecemos e observamos as peculiaridades e as semelhanças em suas culturas e modo de viver. Pensar e produzir. Bom, pessoal, muito obrigado por estar comigo. Caso queiram ver novamente essa e outras aulinhas passadas, acesse o portal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.